A foto que você não apagou e a legenda que falava de amor. Jesus pode voltar já. Bom dia, gente. Fiz igual a Virgínia. Que bom, né? Bom dia, tá? Bom dia. Hoje é dia do quê que vocês acham? Loucura. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de trollagem. Yes! Porque desde que eu comecei as trollagens aqui no canal, a super guerra de trollagem, eu não consegui abrir mão, gente. Eu tô viciado. Só consigo fazer isso. E vocês estão amando e minha mente maligna tá assim, surgindo. Que quem é for maligna. Agora é Rangel maligno. Aí entra um som de eco assim, ó. Ou não. Não, o tempo tá bonito, né? Olha a minha casa dali. Que chique, gente. Isso, deixa o telefone. Quando é esse telefone? Eu vou parar de fazer isso. Hoje é dia de trollagem. E é dia de trollagem com uma pessoa que, além de amiga minha de anos, é uma pessoa que vocês estão pedindo muito. Então, depois da trollagem com as meninas envolvendo a Ludmilla, que, meu Deus, que trollagem impecável. E de todo mundo que a gente já fez dos flops e tudo mais, mas agora eu vou começar a acertar as pessoas da internet que vocês amam, tá? Eu quero e eu vou ter! Inclusive, essa semana eu estou em São Paulo. Tô falando no futuro porque, assim, eu gravei isso em BH, né? Mas logo depois fui pra São Paulo. Então vocês podem comentar aqui embaixo os próximos alvos. Seja Cris, seja Ziquei, seja a Dani de novo, que tá morrendo aqui. Soltei. Aí você deve estar me perguntando, Rangel, como vai ser essa trollagem de hoje? Antes de eu contar essa trollagem de hoje, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Mas é assim, é interestelar. Vocês estão prontos? Amanhã lança na Netflix flops. Amanhã não, pera. Se hoje é segunda, meia-noite de hoje. Meia-noite de hoje pra amanhã lança flops. Então você ativa o sininho, fica ligado. Eu vou estar fazendo live aqui, eu vou estar fazendo live antes. Eu vou estar a todos os cantos, gente. Pra gente comemorar junto, assistir muito esse filme e colocar no top. Assiste uma vez, assiste duas, assiste três. Deixa lá assistindo, bota no tablet da casa, no computador, na TV. Pra gente pegar o top 10 da Netflix. Então, ó, quero todo mundo se mobilizando. Ouviu? Sim. Inclusive, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, porque tá rolando várias trollagens. Vamos da trollagem de hoje. O que é que vai acontecer? Hoje o nosso alvo é Camila Loures. Camila Loures, inclusive, soltou um vídeo no canal dela. Porque um dia que eu chamei ela pra jantar aqui em casa. Ela achou que era uma trollagem. Inclusive, ela soltou o vídeo no canal. Ela filmou todo o pré, se preparando, se maquiando, falando que ia ser trollada. E no final não foi trollada. Sabe por que você não foi trollada, meu amor? Porque você tá lidando com o rei das trollagens. E quando eu estou na área, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Verdade! Vocês pediram, vocês vão ter, tá? Hoje, nós vamos fazer uma trollagem com a querida Camila Loures. E basicamente, a gente vai trollar com uma coisa que ela ama. E que desde nova, quando eu já era amigo dela, ela sempre sonhou em participar. Ah, para de começar a ferida, bem-vinda. O que vai ser a trollagem de hoje? Na verdade, eu vou explicar lá com as meninas. Vem comigo. Inclusive, o PH, irmão dela, está nos ajudando pra gente conseguir. Eu tô animado. Partiu. Lembra? Hoje à noite, meia-noite, Flops, na Netflix. Tchau. Cheguei, 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 chegando. Que bacana, né? Nossa, que bom, né? Olha elas, gente. Elas. Ué, cadê a Leila? Pausa. Enfia o manequim, tá, gente? Enfia o manequim. Nossa, tô com medo. Vira ela de lado, assim. Ela tem que botar um trem pra tampar. YouTube vai me tirar a monetização? Oh, coitado! Pronto. A Globeleza. Ó, a Leila chegou. Eu vou esconder, eu vou esconder. Deixa eu esconder aqui. Olha o que é isso aí. Dá pra mostrar a voz do seu lado, Flop. Tá achando o quê? Que ódio. O que vai acontecer, gente? As meninas já estão resolvendo as coisas aqui. Eu vou tentar ser breve. A Camila é fã do BBB. O sonho dela é ir. Dessa vez, a gente tá trazendo o PH, inclusive, porque a gente vai trolar, fingindo que depois que o Lucas... É o Lucas penteado? É. Esse penteado, né? Depois que o Lucas penteado saiu, ela vai entrar no lugar. Então o PH vai vir. PH é irmão dela, mas também cuida da carreira dela e tudo mais. Então vai trazer uma verdade. Vai ligar pra ela e vai falar assim, Camila, o pessoal do BBB me ligou e disse que quer colocar você. Faz as malas, então. Falaram que em 20 minutos eles chegam. Nisso os atores vão estar com a gente aqui. A gente vai brifar eles. Vai ser um homem e uma mulher? Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. E eles vão estar fingindo ser da Globo. As meninas já estão confeccionando aqui, ó. Lobos da Globo pra gente colocar nos lugares, tá vendo? Vamos pregar até a Sandy, Cachorra da Camila. Isso eu quero também que eles já entrem com o celular filmando, com o celular escolar da Globo, da Globo, pra ter aquela veracidade do tipo, tô filmando aqui, já chega. Eu acho que também tem que botar alguma coisa no celular dela, mostrando que ela não pode filmar. A verdade é que os atores têm que ser bem mão firme. Porque quando o Piong contou que, tipo assim, o pessoal chega e aborda, disse que é uma coisa assim. Chega, a gente já tem que ter uma mochila. Porque tem que chegar com a mochila e pedir pra colocar as coisas importantes dentro. Tem umas coisas assim, sabe? E nisso a gente tá alugando carro, vai ter um carro do lado de fora também. O carro vai ter alugado da Globo? A gente pode deixar também. Brilhou, gente. Vamos confeccionar esses 30. Então, pessoal, o Guilherme já chegou. Helena já vai chegar e eu vou passar pra vocês o que a gente tá pensando. A gente quer fazer até um contrato, pra ela ter que assinar na hora. Tipo assim, uma coisa meio real, pra ela acreditar mesmo, entendeu? E vocês vão ter a desculpa de poder estar filmando, segurando o celular. Porque vocês precisam te documentar e ter certeza que ela não tá levando nada proibido. Entendeu? Eu acho que é mais sobre isso. É, legal. E assim que ela entregar a mala também, eu acho que, por exemplo, você ou a Helena pega e fala, isso agora fica com a gente. Você não pode mais encostar. Ah, e tem ziplock, porque eu sei que eles botam o celular dentro de um ziplock. Então você para. Aí ela encontra a Helena já vai... Gente, é ótimo, né? Eu chego aqui de última hora e eu quero que tenha. Tem helicóptero? Então eu queria botar ela dentro de um helicóptero. Tem um jet ski. Tem um jet ski. Tem um copo com o Thiago, né? Como é que você tá com o Thiago? É, tem como falar. Será que o Thiago top? Eu vou ligar pro Thiago. Oi, Thiago. Vou colocar o celular aqui agora. Coloca, você acha, na mochila? Vai colocar tudo, coloca tudo agora. Mandar ela colocar. Gente, a Joyce achou o regulamento e a descrição do Big Brother Brasil, tá bom? Bota Big Brother Brasil 21, sabe? Aí eu vou mudar o nome pra, tipo, não sei, alguma coisa. Contrato de confidencialidade. Regulamento para confinamento Big Brother Brasil 21. Tá, vou mudar. Que aí você coloca a gente com a logo da Globo aqui em cima, que é a Globo mesmo. Vou colocar uma marca d'água, sim. É a Globo mesmo. O meme de hoje é. É a Globo mesmo. Vocês comentam aí embaixo. É a Globo mesmo. Porque é, quando chegar lá, se a gente acreditar, quanto mais a gente acreditar, mais ela também vai acreditar. Então vamos externalizar isso pro universo. É a Globo mesmo. É a manequim pelada no fundo de todos os meus vídeos. Aqui é da Globo. Aqui é da Globo. Olha aqui, que chique. Eu colhei até um adesivo no meu celular da Globo. Nossa, tá demais. Isso é isso. Na moral, mano. Meio torto. Vem que tá chovendo. Seguinte, ó. Vamos lá. O que que acontece? As minhas estão aqui produzindo as looks da nossa nova marca Globes. E a ideia é que você vai ligar pra Camis. Aí é mais do seu jeito. Você que vai entender a forma melhor dela acreditar. Helena chegou. Quem lembra da Helena, gente, na... Ex-nativa. Ex-nativa. Agora TikToker, influencer, cantora. Você tá bem com cara de pessoa que vem pra buscar. Essa... Eu gostei dessa pochete, sabia? Ai, você acha que fala... A gente tava pensando em falar com ela pra colocar um livro aqui. E um porta-retrato. Que seria o que ela ia levar pro quarto. Mas você acha que pede pra colocar o celular aonde? Será que na pochete? Ela já toma o celular e pede pra pôr na pochete? Entendeu? Você já vira e fala. Você pode me passar o celular, por favor, que a gente já tá confiscando. A ideia é o seguinte. Vocês vão segurar... Vixe, que isso aqui que é o celular. Vocês vão segurar o telefone... Um só, na verdade. Um de vocês dois. Assim, em pé. É pra ela não suspeitar que tá gravando tudo e tudo. Porque se for deitada, eu fico com medo. Não sei qual dos dois vai segurar. Mas só pra vocês saberem como vocês vão fazer. O que você tá achando? Dá pra passar. Dá pra passar? Deixa eu ver de perto. Mas ela não pode chegar tão perto. Ó, já? Não, mas deixa eu ver de perto mesmo. Porque eu tô achando que passa. Tá parecendo... Tá parecendo que é silcado. Eu ia acreditar. Vamos, gente. Vamos, que eu já tô com a chave do carro. Gente, eu tô sem a louça. Eu vou colocar a parede que eu tô tentando tirar. Já tô com a chave do carro, terminou com o carro do meu pai porque ele ia reconhecer o meu ou do PH. E partiu. Não tem aquele negócio, não, gente. Nossa, boa. É, como é que chama? Rádio. Vai colocar rádio. Nossa, gente. Rádio, acredita. Eu acredito que eu fiz alguém de rádio chegando da Globo. Eu ia falar, é a Globo mesmo? Agora é a Globo mesmo? Ó, seguinte. A gente tá indo, então, o PH, você vai ligar do carro, né? A gente mudou o plano. Porque o PH acha que tem que ser na base da correria. E ela tá fazendo o quê? Tá gravando. E quem tá lá? Jean? Tá todo mundo lá. Luiz, tá todo mundo lá? Jean, Luiz, Glenn, todo mundo lá. Ela vai me matar. Ela vai me matar. E se ela não suspeitar? Eu até falei com vocês, que ela soltou vídeo no canal já suspeitando que ia ter trollagem comigo e tal. Então, tomara que ela não suspeita. Se ela suspeitar, eu vou chamar ela pro meu time pra fazer comigo. Ah, não, gente. É a Globo mesmo. Vamos falar que não é? Olha aqui. Nossa, a gente pode até começar a vender esse tipo de guarda-chuva ali na porta. Gente, estamos indo já. Tô seguindo o PH, inclusive, acho que eu perdi ele. Não, tá ali ainda. Chegando lá, eu vou passar, eu e a Lila vamos passar pro carro do PH. Nisso, ele vai ligar pra Camila. Vocês vão estar nesse, Santo Fácil, quem estiver no de motorista. Que aí vocês vão sair. Saiu desse carro. Vocês já vão. Tá com guarda-chuva e tudo. Abra um guarda-chuva pra ela ver que é da Globo mesmo. Da Globo. Que é a Globo mesmo. E aí vocês já entram e fazem o fordunço todo. O essencial é só estar filmando. Então, enquanto um estiver segurando o guarda-chuva, a mochila, o outro preocupa mais em filmar. Gente, estamos aqui na porta. O carro tá ali também, já posicionado. E aí partiu. Vamos ligar. Vamos ligar. E nós já vamos dar um sinal pra eles entrarem. Isso. Entendeu? Fechou então. Sinal vai ser o quê? A gente dar uma buzina ou não? É, alguém sai aqui. É, a Lila sai e começa a pular. Tipo, vai, vai, vai. Tá. Tá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E ela ficou tipo assim, não. Não acredita. Abaixa, abaixa. Eu tô convidando pra gente. Gente, eu tô berrando. Eu tô berrando. Eles entraram. Oi! Boa tarde, Camila Loures. Todo o procedimento, a partir de agora, ele precisa ser filmado. Tudo bem pra você? Tá tudo certo se a gente entrar com... Então, na verdade, eu nem sei o que tá rolando. Tipo, não conversaram com você? Não, me falaram, mas pode falar. Não, então, não sei se te falaram do tempo e tal. A gente queria que você arrumasse, assim, no máximo em 20 minutos as suas coisas. A gente tem uma mochila aqui pra você colocar um porta-retrato, se você quiser alguma foto e livro. Só que eu não sei se te avisaram, nem se a gente só veio aqui pra buscar mesmo. E é uma coisa bem rápida, assim, na verdade. Camila, só antes da gente continuar, estão me pedindo aqui, eu realmente preciso do ok pra filmagem. É, se tá tudo bem é porque... Se não, eu não posso continuar. Só fala ok pra gente. Se o documento de... Então, pode ir? A gente pode seguir pra poder conversar um pouco melhor com você? Tudo bem que a Helena é a atriz. Gente, eles entregam. O que eu ia falar pra você é pra pedir pra ela filmar, mas acho que ela conseguiu. Ah, não, é. Já deve ter filmado. Porque eu tava com medo. Nossa. Mas não achou que ela falava, não filmei nada. Não filmei nada. Aí ficou só a gente aqui fora. Não, não, não. Gente, é que eu racha e ela falou, você acha que eu vou na altura desse campeonato? Então, eu tenho... 20 minutos. 20 minutos. E o seu desafio agora é esse. Começa a partir de agora. Gente, eu já tô sem saber. É, a gente vai ter um procedimento de gravação de vídeo também, mas isso eu acho que a gente consegue fazer no hotel. Eu vou pedir autorização pra você ter um tempinho maior pra poder arrumar as coisas. Não repara bagunça. Não, não se preocupa. Então, a gente vai fazendo esse conteúdo, Camila, e no hotel só pra confirmar com você, só pra deixar você mais calma. Não deixar considerado. Você pode fazer uma ligação lá no hotel, tem todo esse procedimento. Vai ter gente já esperando lá, a gente continua gravando lá também. Tá. Aí o seu voo hoje tá marcado pras 8h30, são 7 dias, né, de pré-confinamento. Se não entraram no hotel, não sei se explicaram, mas é por causa da saída, do lucro descancheado, tudo isso. Enfim, você já deve imaginar. A gente até pede pra que isso não seja mencionado no programa. A gente realmente teve uma baixa de visualizações e tudo mais com a saída dele. E vão entrar agora as pessoas, a gente não pode falar mais que isso, mas basicamente isso, pra realmente dar uma agitada lá na casa, tá? Gente, o que que tá acontecendo lá, gente? A gente fica com o que a gente faz agora. O que que a gente faz agora? A gente não tem um contato com eles, gente. A gente devia ter ligado o rádio, um rádio aqui, outro lá. Verdade. Não, mãe, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. É. E você vai trocando mensagem com eles aí. Se falar assim, entra, aí a gente vai correr lá. Eu vou precisar do seu celular, desculpa, a partir de agora você não pode mexer nele. Tá. Você vai poder fazer a ligação, mas vai ser pelo telefone e fica. Lá no hotel e se precisar a gente pega o contato aqui dentro, você passa a senha pra gente e faz a ligação. E como é que tá com o seu celular confinado a partir de agora? Essa é a primeira reação aqui pra gente. Pô, na real, nem sei. Eu não comecei como empresário, meu irmão só falou o que era e falou, acho que você tem que ir. Só que era uma discussão que eu queria ter, porque antes eu realmente queria ir, mas agora eu já não sei, porque esse BBB tá numa loucura, né? Mas você topa esse desafio, então vamos lá? Topo, eu acho que eu topo aqui agora, que eu acho que eu vou chegar lá e... salvar o povo, agora a gente... Não, vou pô, caiu no paredão! Gente, vamos assistindo, deixa eles fazerem a parte deles lá. Agora a gente vai ver, depois... Enquanto isso, a gente tá aqui, ó. Tem a câmera de lá e a câmera daqui, é pay per view. Antes de... Eu tô bagunçando tempo de começar. Antes de meio de 20, a gente tem que tá saindo daqui. Agora são 10 pro meio-dia. Tá. Pode ser? Então, jogo rápido. Tá. Então, se você quiser, a gente pode... É, o contrato a gente... Se você quiser, a gente tá aqui o contrato. Você pode ir lendo agora ou pode ir lendo a caminho. Ah, do caminho, né? Porque eu vou fazer agora. E tem uma caneta aí também, tá? Então, a gente vai deixar o contrato aqui em cima. Tá? E é isso. Então, vamos acompanhar. Camila, agora a gente vai ficar um pouquinho mais descontraído. Os procedimentos padrões a gente já te passou. Então, agora, se você quiser ir falando algumas coisas pro público e tudo mais, a gente ainda não tem informação se esse vídeo de fato será usado. Mas você pode já ir brincando um pouquinho, comunicando com as pessoas. Gente, mano, o carro piscando ali, tipo, parece... Mas, velho, na moral... O carro piscando tá muito leão, tá? Tá muito leão, na moral. E agora? Não sei o que vai acontecer lá. Então, daqui a pouco eu quero entrar no carro, porque eu queria que levassem ela até o carro. Na hora que abre, eu tô lá dentro, sabe? Ah, entendi. Você pode ir ligando pra ela, perguntando o que tá acontecendo. Se eles não tiverem que tomar o celular ainda. Então, já vai pro carro. É, a chave tá lá. Tá. Corre pro carro. Escondi. E ainda passa escondido ali, ó, no canto aqui, ó. Meu Deus, que medo. E já fica lá no escondidinho, lá no carro. Passa, tipo, uma estudante de medicina. Passa lá, passa aqui, ó. Passa aqui, na porta, e vê se tá tudo certo. Passe, porque talvez vai tá a Jean, os meninos, na porta. Com o Yosco. Eu ia tá bem aqui na porta, assim, ó. Camila, conta aí pra gente o que você tá colocando na mala. Então, gente, vou tá umas roupinhas bem praia. Tô achando que é férias, né? Tô achando que é férias. Não, gente, mas é porque, tipo assim, lá é mais vibes ficar à tarde à toa, né? Então, não é, tipo... Não, mas tem que levar umas roupas pra prova. Uma prova de resistência. Gente, eu vou ganhar, tá? Porque ela acusou. Tudo certo, já. Ela acusou. Ó, ela tá indo, ela vai passar. O carro tá ali. Ô, gente, esse carro piscando. O piscando, o piscar alerta. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela tá passando. Prepara pra você, vai, 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 vai. Boa sorte. Vai lá, vai. Tchau. Camila, eu vou pedindo pra enquanto você arrumar, se na pressa, você fale um pouco da expectativa, igual você falou, pra ir uma coisa mais descontraída mesmo. Tentar mostrar o máximo, o que você quer passar. É, porque lá é uma casa, né, gente? É uma casa. Então, tipo, é o jeito que você fica, tipo assim. E depois, eu queria fazer um take do livro que você foi levar, e você contar um pouco do porquê que você tá levando esse livro. Sim, sim. O que é que você pretende encontrar lá agora que você tá entrando, depois que o programa já se iniciou. Isso, qual é a sua estratégia entrando, né? Se quiser falar um pouco do BBB passado também, das pessoas que entraram, que a gente sabe que teve aquela situação, e como você pretende agir entrando agora. Ah, na verdade, tipo assim, obviamente... Mas vai arrumando o que a gente realmente tá acontecendo. Obviamente que eu vou ser eu, né, gente? Mas... Mas... Rápido, por quê? Por que rápido? Tem gente ali, tem gente batando na porta o tempo todo. Deixa eu entrar na porta de trás. Vem braga, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu tenho que entrar na porta de trás. Então, eu vou ficar ligada no povo ali, no grupão, né, que é o que a gente não tá curtindo tanto. Então, tipo assim, tem muita coisa. Camila, me passaram aqui que realmente vai gravar esse vídeo mais no hotel. Pode dar uma acelerada. Tá, beleza, 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 beleza. Porque eles querem ter um tempo com você lá. Tá. Deixaram a porta aberta, eles tão muito desesperados. Eu ia estar desesperada demais, gente. A Globo é a Globo de verdade que veio me buscar. Você sabe que muita gente já tá desconfiando e comentando, né? Antes de eu entrar também, já tava. A gente tá tentando ao máximo manter 100% de sigilo. Porque muita gente tá comentando mesmo. Sim, sim. O carro, a gente, sabe, até... A gente achou que tava seguindo a gente o momento. Eles desconfiam mesmo. Então, a gente vai tentar com o máximo de descrição possível sair daqui. Camila, a gente até pede a pessoa que você for conversar. A gente vai ter um protocolo com ela também de confidencialidade. Seu contrato também é de confidencialidade. Tá bom? E a gente vai passar no pessoal lá embaixo também pra resolver essa questão. Ah, Vivi, é só um detalhe, galera. Eu me pergunto se a gente só vai fazer esse take dela saindo ou se ela tá indo pro hotel. Agora ela tá indo pro hotel agora, nesse momento. A Camila não vai voltar mais. É, não, tá beleza. Tá tentando pegar. Mas tá, o vídeo tá embaçado por causa da chuva. O Jota tá querendo me matar. Tão, tão te falando aí, né? Gente, que loucura. Camila, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. E no hotel a gente grava tudo. Vamos fazer só o take do livro. Você pensou em algum livro? Não, eu nem sabia que eu ia, né, gente? Na época que você ia entrar. Mais um livro. Eu não, né? Eu ia entrar e ia ficar de boa. Não ia ler nenhum livro. Não, mas esse aqui, ó. O Milagre da Manhã é incrível. Nossa, ele é incrível. Vai acordar o tempo da manhã lá, Camila? É tipo isso. Conhece, né? Você conhece. Tô aqui, gente. Não, aqui, pelo tempo, ela acreditou. Não, acreditou com certeza. Eu não acho que ela ia bater boca com isso, não. Você não bate boca. Você só topa. Pois é. E ao mesmo tempo, eu vou te ser bem sincera, igual ela falou com o PH, você acha que no auge do campeonato, ela falou isso por quê? Tá dando muita treta, o pessoal tá saindo de lá muito cancelado. Enfim, tá uma bagunça lá, o pessoal tá reclamando muito dessa edição. Só que se realmente quisessem me chamar no auge do campeonato agora, eu iria por quê? Eu sei tudo o que tá acontecendo do lado de fora. Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que ela deve estar meio confusa. Tipo assim, como assim? Agora, nesse momento, vai ter três semanas de programa, mas tipo assim, acho que ela super compra. Camila, você topou esse... Ah, na verdade, eu não topei, na verdade. Na verdade, eu não topei, né? Na verdade, o que topou foi... Faz um take aqui pra gente, então, aqui na sua casa, só falando que você tá animada. Sim, sim. Vambora, gente. Vamos topar esse desafio aí. Eu não sei se... Na verdade, eu tô mais animada do que se eu tivesse entrado antes. Porque se eu tivesse entrado antes, eu não sei como eu estaria no jogo. Porque a gente não sabe o que acontece lá dentro, né, gente? Apesar de ver tanto... Às vezes, a gente tá vendo ali, a gente fala, mano, tá errado, tá errado, tá errado. Aqui de fora, a gente tem a visão de tudo. Lá dentro, não, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Quanto tempo só tá acontecendo? Já vai fazer quase uns 10 minutos, não vai? Com certeza. Com certeza. Ai, meu Deus, tá me descendo. Nossa, que teste tá me descendo. Tá fazendo o quê? A Camila, a Camila tá vindo de mala. Tá vindo com as coisas? Tá vindo de mala e tudo. Mentira. Você tá me zoando. Você tá me zoando. Ela tá descendo. Lucas, tem que abrir a porta de trás. Abre a porta de trás. Essa aqui? É. Calma, calma, calma. Eu te falo quando. Gente do céu, vou negar um abraço na minha mãe, meu pai, meu irmão. É? É assim, Camila. Caramba, vambora. Vambora? Tá aberto aqui o portão? Tem que abrir aí. Alguém abre, por favor. Camila, você quer guardar chuva ou não, né? Não, não tá chuva ou não. Tchau, com Deus. Helena, a Camila vai... Gente... Olá, gente! Olha o que eu ia falar agora. Olá, chefe! Não me bate. Não me... Não me... Não me bate. Gente, eu ia falar agora. É, eu sou bem novo. Sabe o que eu achei estranho? Eu vou te contar. Amiga, desde o ano passado eu tô com essa trolada, eu tava morrendo de medo de ser desconfiado. Ô, véi... O que você achou estranho? A gente não sabe o que eles fizeram lá. Véi, sabe o que eu achei estranho? Meu irmão me ligou e falou... Eu tô tremendo. Por que que aconteceu? Eu tava assistindo... Eu tava lá no cinema com o povo mostrando um episódio de um reality avulso, tipo assim, com o povo. Aí, do lado do meu irmão me ligando, me ligando, me ligando, me ligando, aí eu fui atender ele. Camila, o Júnior tá desesperado que ele vai falar com você, não sei o que, não sei o que, vai na rua. Aí eu peguei e fui olhar a rua. Quando eu fui pegar meu celular, ela já tirou o celular de mim. Aí eu não sei se o Júnior me ligou, se o Júnior mandou alguma coisa. Então o Felipe só falou assim, eu acho que você tem que ir, porque ele me explicou o rolê, né? Tipo, o BBB e tudo mais, o Lucas saiu, você vai entrar. Eu acho que tem que ir. Eu falei, isso o Felipe falou, beleza. A gente não discutiu, mas o Felipe falou, beleza, vamos embora. Eu pensei o quê? Não seria uma oportunidade ruim também, não? Porque você já sabe o jogo inteiro. É isso, foi isso que eu falei. Você entra lá e o povo lá dentro ficou como? Não, o povo lá dentro nem tentou nada. Minha mãe, minha tia, tá todo mundo com o quê, ó. Não, ele conversou muito. Eu queria abraçar, ele. Deixa eu ver. Ó o PH, vou bater no PH aí, ó. Mano, juro. Nossa, o que é isso? A gente te fez acreditar, Camila? Tu amou bem. Nossa, eles foram muito bem, vocês foram muito bem, gente. Não, ele me perguntou, eu não sei quem que é, ele me perguntou o tempo todo. O processo é assim mesmo? Nossa, eu tô chocada. Ela realmente foi convidada. Você realmente trabalha na Globo? Trocou super uma ideia comigo, não, eu sou ator. Ah, tá. Nossa, gente, ele tá sabendo. O que você colocou dentro dessa bolsa, desse tamanho? Amigo, né? Eu tô assim, gente, como assim? Beleza, roupa de festa eles dão nas festas. Então eu falei, não vou levar. É, levei, eu coloquei vestidinho de praia. A sorte é que a minha mala de Cancun tá ali, então eu meio que peguei as coisas de Cancun e coloquei. E entregou essa mala. E maquiagem. Maquiagem, né? A gente pode deixar de maquiagem. Ô, Ben, e eu, e eu, desconfiada, você me chamou pra jantar. Ser desconfiada de quando eu quis ser seu amigo e te chamar pra jantar. Agora o BBB vem batendo na sala. É a Globo. É a Globo. É a Globo. Camila, é a Globo, minha filha. É tudo de mentira. É a Globo. É a Globo. É a Globo. É a Globo. Gente, pra quem não entendeu, eu fiz um... Ele me chamou pra jantar e eu achei que era trollar. Eu falei do seu vídeo já que você tá há muito tempo suspeitando. Eu suspeitei real. Esse aqui, não, parabéns, arrasou. Não, os meninos nem... Porque eu saí do cinema assim, ó. O que foi, filho? Porque eu simplesmente subi no copo e não saí de si. Ah, porque no que você veio pegar, eles já foram te tomar. Por isso que eles falaram que estavam preocupados, você tava indo embora sem falar nada. E vocês ficavam falando o que lá dentro com ela? Falando do procedimento que não é o programa. Não, não. O que é a ligação? Gente, mas juro, quando eu cheguei aqui na rua, eu ia virar e falar, tô achando esquisito isso? Não, ela virou. Porque ela viu o movimento no carro que a gente ia colocar ela, ela virou. Aí você saiu. Mas ela deu uma desconfiada no último segundo. Mas até que momento você acreditou? Eu tava acreditando, só que eu tava achando, tipo assim, estranho ainda. Eu ainda não tinha certeza se eu ia. Porque eu ia chegar no hotel, eu ia ligar pro Júnior e pro Felipe e ia falar, gente, como assim? Vocês acham mesmo? Mas é o que você falou. Realmente, se eu fosse hoje, eu ia chegar lá e falando... Você tava topando o I, que ia dar certo lá na hora. Você não ia, sabe? A Camila já ia chegar. Fora, Carol! Aí o pessoal aqui fora. Tem informações, tem informações. Brilhou. Mas brilhou. Você é meu amigo, só vou contar que foi meu amigo. E eu assim, gente, tomara que o PH não tenha comentado, tomara que a Camila não suspeite. Porque a amiga, você tava com o radar tão assim, que eu falei, ela vai respeitar. Ó, mas é o telefone da Gloob. É a gente que confeccionou hoje cedo. Você é ridículo! Trouxa! Gente, ó, deixa o like, se inscreve no canal da Camis também. E tem o vídeo da Camis, se você quiser rir mais, o vídeo do dia que ela achou que ia ser trollada. Então ela também fez lá no canal dela. É isso, gente. Um beijo, amiga. Vai lá ver filme, entendeu? Duas vezes querendo ir pro BBB? No início, que o povo tá achando, e agora? Mas... Agora eu quero. Agora eu quero, agora tu se vira. Então pronto, ó. Então, Boninha, a gente vai te arrastar de casa e vir buscar ela aqui, do avião. Beijo, gente! Ah, não acredito que eu caí numa trollagem! Seis anos de internet! Ah!